Tirando usar um browser para navegar na internet, provavelmente a coisa que as pessoas mais fazem com seus computadores é manipular arquivos de alguma forma. E o Diolino XF Showcase de hoje está recheado de ferramentas para você trabalhar com todos os seus arquivos, sejam eles úteis ou nem tanto assim. Com o apoio do OnlyOffice, que com certeza é mais um software muito legal para você conhecer. O OnlyOffice é uma suíte de escritório de código aberto que roda em todas as plataformas, incluindo a nuvem, na deles ou na sua própria. Recentemente o OnlyOffice 7.4 foi anunciado com várias melhorias, entre elas a esperada integração com o chat GPT, uma nova loja de plugins que facilita estender as funcionalidades da suíte e mais ferramentas para agilizar o seu trabalho na hora de criar textos, planilhas, apresentações e também formulários. Você pode saber mais sobre essa nova versão e fazer o download para o seu sistema no link que está aqui na descrição. Vamos começar com o Death Winner, um app que ajuda você a resolver um problema que eu aposto que todo mundo já teve em algum momento. Com a facilidade de você registrar momentos através de fotografias, é comum a gente não se preocupar muito com o armazenamento e tirar várias fotos parecidas até encontrar aquela digna de ser publicada ou armazenada de forma um pouco mais permanente. O Death Winner ajuda você a encontrar as duplicatas desses arquivos, permitindo que você analise e apague para economizar espaço. É, eu sei que eu dei a entender que ele te ajuda a encontrar apenas imagens, mas na verdade ele faz um pouco mais do que isso. Imagens são uma feature de destaque, mas ele te ajuda a encontrar qualquer arquivo duplicado ou muito parecido, permitindo que você faça uma análise e mantenha somente o necessário aí no seu PC. Link para você conhecer e baixar o Death Winner está aqui na descrição, assim como os links para todos os apps do episódio de hoje, combinado? Agora que você encontrou alguns desses arquivos, talvez você queira se livrar de alguns deles, mas sem deixar vestígios, se livrar de uma vez por todas. Eu não vou entrar em detalhes sobre o funcionamento do armazenamento em computadores, mas em geral um simples delete não é o suficiente para realmente apagar um arquivo. Existem vários softwares que podem recuperar, se não os arquivos completos, pelo menos partes deles com algumas técnicas aí. Nós já temos vídeos aqui no canal falando sobre apagar arquivos completamente e também sobre recuperar arquivos. Confere aqui na descrição o link para os dois depois. De toda forma, se a sua intenção é fazer os arquivos evaporarem, o File Shredder é uma ótima forma de fazer isso. Esse app também é conhecido como Raider, não sei ao certo qual é o nome oficial. Basta importar um arquivo que você queira apagar e mandar triturar. Mas muito cuidado com isso, porque realmente não vai mais ser possível restaurar esses arquivos. Dependendo do tamanho dos arquivos que você decidir processar, pode demorar um pouquinho mais para tudo acontecer. Então fica ligado ali nas barras de progresso. E se ao invés de perder os seus arquivos, o que você quer encontrar eles, o FSearch é uma ótima ferramenta para você ter em mãos. Especialmente se o seu gestor de arquivos não for tão veloz nessa tarefa. Aliás, por mais que ele seja, eu acho que o FSearch é extremamente rápido e completo para essa finalidade, que pode suplantar qualquer gestor de arquivos praticamente. Ao abrir o programa, tudo o que você precisa fazer é escolher um ponto de partida de onde o FSearch vai fazer a indexação dos arquivos. Se você pretende utilizar ele como um buscador para todos os dados aí na sua home, colocar ela como ponto de partida pode ser uma ótima ideia. Lembrando que você pode alterar essa configuração, incluir e excluir pastas e arquivos de forma personalizada também nas configurações do aplicativo. Uma vez que o FSearch cria uma base de dados de tudo que você mandou ele indexar, como na sua home, por exemplo, e olha que no meu caso são mais de 200 mil arquivos, basta escrever o que você busca e ele vai achar quase que instantaneamente. É realmente incrível. Lembrando que você pode filtrar também por tipo. Ali na lista de arquivos, clicando com o botão direito você também pode ter uma série de opções, desde fazer uma cópia desse arquivo até apagar ele. Agora, que tal você criar um servidor HTTP temporário para compartilhar arquivos em rede de forma simples? É isso que você pode fazer com o vServer. E vou te dizer, essas coisas ficaram realmente simples desde que eu comecei a estudar sistemas operacionais e redes. Eu estou me sentindo cada vez mais velho. O vServer funciona assim. Você seleciona uma pasta com arquivos que você queira compartilhar e pronto. Na realidade, nem tem passo 2. É só isso mesmo. Ele vai te mostrar um endereço de IP com uma porta que permite acessar esses arquivos na sua rede local, de qualquer outro computador ou dispositivo na mesma rede. Além de te mostrar um QR Code também que facilita para o caso de você querer acessar os arquivos do seu PC via o seu smartphone. Ele é somente leitura, então você não consegue enviar arquivos para o PC de outros aparelhos. Só coletar eles. Mas para isso tem outras soluções, como o Local Center que a gente viu no episódio anterior do App Showcase. Entre as atividades mais comuns na manipulação de arquivos está a cópia deles. Ctrl-C e Ctrl-V devem ser um daqueles atalhos de teclado mais difundidos do mundo, que até que não manja muito de computador conhece. Mas você já se perguntou o que acontece com seus arquivos naquele período de tempo entre o Ctrl-C ou Ctrl-X, no caso de você recortar, e o Ctrl-V? A resposta é que eles ficam no que é chamado de Clipboard. E existem softwares como o CopyQ, que permite que você não só acesse essas informações de forma assíncrona, como armazene elas por muito mais tempo também. Você pode continuar copiando e colando as coisas conforme sempre fez, isso não muda nada. Mas se você quiser buscar aquele arquivo de texto que você tinha copiado em algum momento na semana passada, como encontrar ele? O CopyQ mostra para você, através desse ícone na trade do sistema, as últimas coisas que você copiou. Para copiar elas de novo, se você quiser, é só clicar sobre o item. Mas a coisa fica mais interessante quando você abre o painel com todas as suas cópias. Isso pode ser feito tanto ali diretamente pelo app, clicando, como você pode utilizar a tecla de atalho também. E na janela que se abrir, você vai ter todo o histórico do seu Clipboard para encontrar aquele arquivo ou texto que você copiou nos últimos dias, com direito a poder pesquisar pelas coisas que você copiou ou até mesmo editar o próprio Clipboard. Nas configurações do CopyQ, você pode escolher a quantidade máxima de itens que o programa vai se lembrar, o padrão são 200, além de várias outras opções, como de quanto em quanto tempo o Clipboard vai ser esvaziado. Se você encontrou o que queria, mas não tem certeza se é um arquivo seguro, antes de abrir, que tal passar algumas dezenas de antivírus nele de uma só vez com o vírus total? O vírus total é um site bem famoso, na realidade, que permite que você faça upload de arquivos suspeitos e escaneie eles utilizando antivírus diferentes de forma bem prática. Mas se você não quisesse dar o trabalho de abrir o site para testar algum arquivo, basta você utilizar um software como o vírus total Uploader, que é um utilitário bem simples, na realidade, que permite que você escaneie esses arquivos individuais ou até diretórios inteiros, trazendo todos os arquivos contidos nele, utilizando o vírus total e as suas dezenas de antivírus. O report pode ser visto diretamente no aplicativo ou acessando o site do vírus total. Como esse é um app grátis e open source, tem uma limitação na quantidade de requests que você pode fazer via a API gratuita lá no vírus total. Mas caso você tenha a versão paga dessa API, basta inserir no programa e tirar proveito dela. E para você que gosta de conhecer novas ferramentas e programas, a playlist do App Showcase com mais de uma centena de aplicativos já mostrados está aqui na descrição. Mais um vídeo em particular que fez bastante sucesso e se você ainda não viu é imperdível, esse aqui do lado com 17 ferramentas de inteligência artificial que vão fazer o chat GPT parecer pouca coisa. Clica aqui do lado para conferir e me conta aqui nos comentários qual foi o app de hoje que você mais curtiu. A gente se vê na próxima. Valeu e falou!